É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil Sem vacilar, vou fazendo o meu na luta Escutando o som e se pá, me ligando onde pisar Eu sou de queto também E não há o que me derrubar Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil Mais uma vez É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil É o reptil Sem vacilar, vou fazendo o meu na luta Escutando o som e se pá, me ligando onde pisar Eu sou de queto também E não há o reptil que me tirou do mundo frio E não há o que me derrubar Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Mãe, preta não tem comida Irmão, leva o teu silêncio Então é em vão Meu violão Discurso aneguim Disparando métrica sim Foi no rap que aprendi Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Vem comigo então É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Mais uma vez pra fechar É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Frio, frio, frio Frio, frio, frio Ao réptil, ao réptil Que me tirou do mundo Frio, frio, frio Frio, frio, frio Ao réptil, ao réptil Que me tirou do mundo Frio, frio, frio Frio, frio, frio Ao réptil, ao réptil Que me tirou do mundo Frio, frio, frio Frio, frio, frio ao réptil, ao réptil que me tirou do mundo Frio